No domingo, dia 2 de abril, ocorreu a nona rodada da Copa Futebol Society. No primeiro jogo, na categoria Master, a equipe Tabajara enfrentou a equipe Constumental. O jogo terminou no placar de 3 a 2 para a equipe Tabajara. Não foi uma boa partida, com chuva é ruim demais, o campo já está irregular, muito buraco, ainda com chuva, essa lama, mas foi uma boa partida. O time deu uma pegada boa, o nosso time está faltando mais uns 3 ainda. Mas no decorrer da partida foi proveitoso. 3 pontos, conseguimos a classificação em primeiro, esperar a cena agora. Foi um jogo meio difícil, complicado, ainda mais que veio chuva, aquele calor já à tarde. Mas só que a chuva deu uma amenizada e nós conseguimos fazer um bom futebol no segundo tempo. Conseguimos não reverter a situação, porque nós precisávamos do empate ou sofrer menos gol para passar no critério de gol marcado. Graças a Deus nós conseguimos um gol no finalzinho ali, conseguimos a classificação para ser no final. E agora é descansar e pensar no próximo confronto.